E aí gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo neste canal, hoje vídeo de faxina no guarda-roupa. Sim, que meu guarda-roupa tá daquele jeito, tô precisando arrumar. Depois que eu voltei aí de viagem, eu fui fazendo aquela coisa assim, sabe? Vou mostrar pra vocês um pouquinho ali de como eu organizo ele. Tento organizar, na verdade, né? Porque antes da gente ir viajar pra colocar as roupas na mala ali, eu fiz uma bagunça, depois nós voltamos, eu também não arrumei, só fui colocando. Mas sabe quando você vê que já tá desarrumada e você vai colocando as coisas por cima e vai virando aquela coisa assim? Então, chegou num momento que já não dá mais, entendeu? Eu tenho que parar e arrumar. E eu já não tô achando mais nada e eu já não tô mais aguentando olhar aquela bagunça ali. Então, hoje eu vou parar e vou fazer isso, porque eu vou falar a verdade pra vocês, eu tenho uma preguiça de organizar guarda-roupa aqui no Edmi. Principalmente esse aqui, porque o que que acontece aqui? Esse guarda-roupa aqui, ele já faz parte da mobília do apartamento, que nós alugamos já todo mobiliado, pra quem não sabe. E, gente, ele é assim, um cisco. São duas portas só, não tem gaveta, não tem muitas divisórias, tem aqui do lado, vou mostrar pra vocês depois, algumas colmeias. E eu tenho que dividir ele com o Cadu, então assim, eu faço o que eu posso. O meu sonho é ter aquele lugar que eu consigo deixar tudo exposto, tudo bem, arrumadinho, mas como ainda não posso, né? A gente vai se virando e vai dando um jeito. Vocês vão ver que eu tenho bastante coisa, bastante roupa. Isso porque quando eu fui me mudar pra cá, eu dei muita coisa embora, gente, muita coisa mesmo. Eu acho que foi assim, uns oito sacos daqueles de 100 litros, sabe? Embora, tem coisa na casa da minha mãe, tem coisa na casa dos pais do Cadu, tem coisa assim pra todo lado e aqui ainda tem muita coisa. Aqui eu tenho tudo que eu realmente uso, então assim, eu tenho que deixar tudo organizado do jeito que eu consiga ver. Então, sem falar muito, menina, vamos que vamos, porque hoje tem serviço. Eu comprei também uns organizadores pra ver se eu consigo dar uma ajeitadinha, vou mostrar pra vocês, ó. Comprei esse aqui, que eu acho que é de por sutiã, que é estreitinho, tá vendo? E comprei esse aqui, que é de por calcinho, ele é mais quadradinho. Na verdade, eu precisava de mais uns três, quatro desse aqui, mas, né? E eu comprei um outro na internet também, mas ainda não chegou. Então, quando chegar, eu mostro pra vocês que é um que coloca no cabide, sabe? Mas é isso, vamos que vamos, vamos arrumar, vou mostrando pra vocês um pouquinho como é que eu faço ali pra organizar um guarda-roupa pequenininho. Simbora, menina! Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu trouxe. Como vocês vão ver, o meu guarda-roupa, ele não tem muitas divisórias, ele é uma porta inteira, só tem a parte dos cabides. Então, eu precisava meio que de uma prateleirinha, alguma coisa mais funcional pra deixar as coisas dobradinhas, sabe? E eu não consegui pensar em nada que cabia ali, não tô afim de mandar fazer móvel, gente, porque aqui eu não sei nem aonde que faz, não sei como que funciona. Não sei também como é que vai ser o nosso tempo aqui nesse apartamento. Então, eu preciso de coisas que eu coloque e depois eu consiga tirar, entendeu? É o que eu pensei, eu fui lá pra casa da minha mãe, ela tinha umas prateleirinhas que desmontavam e eu pensei que talvez poderia dar certo. Elas são assim. É que agora ela tá desmontada, tá? Mas essas partes dela aqui, elas se encaixam, sabe? E aí vira uma prateleirinha. Eu vou ver depois. Olha a hora que eu colocar, eu vou mostrando pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês agora o meu super closet. Não sei se vai dar pra mostrar muito bem, porque como vocês podem ver, ó, aqui já tem uma parede e aqui, ó, o guarda-roupa. Então, assim, é bem apertadinho, mas eu vou mostrando na medida do possível. O guarda-roupa é assim, ele é bem grandão, vai até lá em cima. Essa porta aqui, ó, ela abre aqui. Essa parte toda aqui é a minha parte, vai até aqui embaixo, gente. É muito grande, olha isso. Dá pra caber? Dá pra ficar aqui dentro. Aqui é a parte do Carlos Eduardo. Essa partinha, coitada. Então, aqui é a parte dele que a gente coloca as camisas dele e aqui é onde tem as colmeias. Vou pegar o celular pra mostrar. Ó, só deixa eu reforçar pra vocês que eu não sou bagunceira assim não, gente. É porque foi acontecendo um monte de coisa, eu fui jogando as coisas aí e ficou bagunçada assim. Mas eu gosto de ver tudo arrumadinho. Vai começar por partes pra eu não ficar louca, né? Vou começar arrumando essas partes aqui das colmeias. Vou tirar tudo. Vou colocar lá em cima da cama e aí eu vou dobrando. Eu acho que não tem muita coisa pra eu tirar pra doar aqui. Porque eu já, como eu falei pra vocês, já fiz muitas e muitas e muitas doações. Aqui, assim, se eu tirar vai ser uma coisa ou outra. Porque as peças que eu tenho aqui realmente eu uso. Aqui, gente, é onde tá me deixando mais louca. Ó, aqui a parte dos cabides. Ele é bem altão, tá vendo? Vai ter ela quase perto do teto. Mas o que adianta, né? Ser tão grande assim e não ter divisórios. Não entendo, mas tudo bem. Então, aqui a parte dos meus cabides. Ó, eu tava com pouco cabide também, então eu tive que ir colocando várias roupas no mesmo cabide. Eu não gosto disso, porque além de amassar eu também não consigo ter uma visão. E aqui é onde o bicho tá pegando, entendeu? Olha isso! Eu fui jogando tudo aí de qualquer jeito e não dá, entendeu? Não dá. E aqui, ó, como ele vai entrar embaixo, viu o que eu falei pra vocês? Eu não tenho prateleira, não tenho gaveta, não tenho nada. A única gaveta que a gente tem aqui no quarto são as gavetas desse armarinho ali. Que é com que eu tô me virando. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. É que agora tá aberto. Mas eu coloquei essa caixona aqui que veio da mudança, ó. E eu cubro ela com isso aqui. É que tava arrumadinho, né? Ela virou meio que uma prateleira, então assim, durante esse tempo eu tava me virando assim. Tive que usar meus dons de arquiteta, né? Pra poder pensar em alguma coisa. Mas agora, se Deus quiser, o jeito que vocês estão vendo isso aqui, gente, não vai tá mais nada. Pronto, a parte do bem aqui já tá arrumada. Tentei organizar as camisetas por cores, mas não deu, porque ele tem umas camisetas meio coloridas. Mas até que ficou certinho, ó. Dobro elas todas iguais. E aqui as bermudas, aqui as camisetas. Gente, como é fácil ser homem, né? Cinco minutos eu arrumei a parte dele. Por que eu não sou assim também, né? E sim, gente, o espacinho dele é esse espacinho e esse espacinho. E tá bom demais, entendeu? Atualizando, então. Já tirei todas as roupas, tudo aqui em cima dobradinho, ó. E eu dobrei assim, mais ou menos, só porque eu tô separando pra depois eu ir guardando elas por sessões. Aqui eu já limpei tudo com paninho umedecido e água e detergente. Aí deixo tudo limpinho assim. Vou espirrar um pouquinho também de lisoforme pra matar bem as bactérias. Depois colocar a roupa aqui, já tudo limpinho. Aí eu tenho que pensar, né, gente? O que que eu vou fazer agora? Que agora é a parte que eu demoro mais tempo. Que eu tenho que ficar pensando onde eu vou encaixar o quê. Porque eu tenho que deixar algumas coisas na vista. Não dá pra ficar paçocando tudo, entendeu? Então agora eu tenho que quebrar minha cabeça aqui. Quem tem guarda-roupa pequeno vai me entender. Que é uma luta, gente. Fala a verdade, se não é outro guarda-roupa, gente. Uma paz no coração de ver tudo dobradinho assim, tudo certinho, por cor. Não é? Podia viver assim. Mas, né, como é que ele fica assim, tudo meio que amultuado, né? É o que temos, gente. Eu vou me virando, eu sei onde tá cada coisa aqui. Mas aí é que eu coloquei as camisetas. Tanto de academia quanto pra sair. Lá atrás tem as minhas saias e os shorts. Aqui tem mais shorts que eu uso em casa. Ali embaixo eu coloquei as calças de tecido molinho, sabe? Ali os jeans. Lá atrás tá as roupas de frio, ó. Aqui eu coloquei os meus vestidos, que eu uso mais pra sair, saias longas e tal. E vou colocar as roupas de academia aqui também. Vou mostrar pra vocês como que eu dobro elas, pra elas ficarem certinhas. As roupas de academia, elas são meio xodó, então eu gosto de guardá-las bem bonitinhas, bem dobradinhas. E pra facilitar também no dia a dia, conforme eu vou pegando, eu gosto de guardar sempre o conjunto junto, tá vendo? A calça junto com o top da mesma cor. Essa parte da frente e aqui a parte de trás. Eu vou dobrar aqui, ó. Coloco ela aqui esticadinha. Deixo bem retinha. Aí eu dobro aqui no meio. Pra cá. Pra cá. E aqui. Ó. Fica um quadradinho bem certinho, tá vendo? Já pego o top dela. Ó, topzinha. Deixo bem retinho também. O conjunto fica assim, bem bonitinho, tá vendo? Bom, primeira parte ok. Agora vamos... Pra isso. Deixa eu pensar aqui por onde que eu vou começar. Bom, gravem bem essa cena, que daqui a pouco não vai tá nada assim mais, entendeu? Então vou começar aqui fazendo o quê? Vou tirar tudo, vou fazer igual eu fiz com as roupas. Vou tirar, vou olhar o que tem aqui, vou ver o que eu preciso jogar fora, o que vai ser guardado em outro lugar. Vou tirar essa caixa daqui e vou tentar montar a prateleira. Tirei as coisas todas aqui de dentro, agora dá pra ver como é que é grande, gente. Tipo, eu tô falando aqui, tá dando até eco. Olha isso. E vou montar a prateleira. Deus me ajude, né? Porque olha aqui. Várias pecinhas. Vamos ver se eu dou conta. Estou pensando seriamente em gravar um vídeo aqui dentro. Dá pra montar uma casinha. Se fosse criança ia amar ficar aqui dentro do guarda-roupa escondido. Finalizei. Gente, vou falar que foi fácil, não foi não, viu? Nossa, que quebra-cabeça. Mas até que ficou bom, ficou firminha. Aí ficou com três divisórias. Isso vai ser bom, ela também é bem espaçosa. E sobrou esse pedacinho aqui, que era aqui da parte de trás, ó, lá de trás. E eu só fui ver depois que já tinha montado. Mas eu acho que eu não vou colocar, não. Eu vou aproveitar pra fazer aqueles quadrinhos de foto, sabe? Estilo Pinterest. Acho que vai ficar legal. Essa aqui, vou colocá-la no cantinho dela, que será aqui. Tá bom, né? Já deu uma ajuda e fica melhor do que aquela caixa. Gostei. Queria que fosse tipo loja aqui, ó. Já colocava outra aqui, já subia até lá em cima, ficava tudo com prateleira. Finalizei ali a parte do guarda-roupa. Já guardei tudo. Aí aqui ficaram umas coisinhas que eu tenho que ajeitar os lugares pra elas. Algumas coisas vão voltar pra Candidomota, que vão pra doação. Tem umas roupas ali que eu tenho que arrumar, já deixei separado. Agora eu vou arrumar essas duas gavetas aqui que eu falei pra vocês, que é onde eu deixo as lingeries. É calcinha e pijama, no caso. E embaixo é do Carlos Eduardo. Aí eu vou arrumar com esse organizador aqui. Vamos ver, né? Se vai caber. Que lindo, né? Mostrando minha gaveta de calcinha pra vocês. Mas, como eu já falei, aqui a gente é íntima, né? Então, vocês veem tudo. Aqui deu super certo o organizador, ó. Ficou bem certinho, bem rente aqui a gaveta. Aqui eu tenho um sabonetinho que eu deixo pra dar cheiro, por isso que ele ficou meio tortinho. Coloquei as meias aqui, alguns pijaminhas aqui. Tudo pequenininho, vocês viram, né? Guarda-roupa, como que ficou. Deixa eu mostrar pra vocês de longe. Olha, gente. Nem parece o mesmo lugar, hein? Aqui, como eu já mostrei pra vocês, eu quero as camisetas, tudo certinho. Ó, aqui embaixo como que ficou. E temos algumas roupinhas de academia. Lá atrás, eu coloquei as calças avulsas, tops avulsos e os macacões, que são coisas que eu uso menos. Eu só tentei separar meio que por cor, coleção. Então, aqui eu tenho os conjuntos, ó. Gente, essa parte aqui é o meu xodó. Eu amo os meus conjuntos de academia. Aqui tá minha luvinha de treino que eu deixo aqui, as toalhinhas que eu levo também pra ir pra academia. E ficou assim. Eles ficaram assim, ó. Tentei organizar algumas peças por cor. Nota-se que a maioria é branco, preto e jeans, né? Tem só esses coloridinhos aqui. Eu amo. Aí, aqui no cantinho, eu deixo meu lenço, meus bonés. Aqui eu tenho esses negocinhos aqui que eu penduro alguns colares pra não ficar dando nó. Aí, descendo pra cá, coloquei lá atrás algumas sandálias de salto alto. Aqui os tênis que eu uso no dia a dia. Aqui os meus tênis de treino. Não estão todos aqui, porque não coube, né? Tem uns aqui embaixo, ó. Esses aqui de cima. O meu Jordan, que eu sou apaixonada nele. Eu amo treinar com esse tênis aqui. Esse aqui que foi presente. Tudo bem, que eu amo também. Aí, os outros estão lá na sala, porque não couberam aqui. Essa parte de baixo aqui tá meio feinha, mas... Vamos ver o que eu vou fazer. Coloquei os meus sapatos de salto preferidos aqui nos saquinhos deles. Lá atrás eu tenho alguns outros sacos com biquíni, essas coisas assim que eu não uso muito. Saída de praia. Aqui os sapatinhos que eu uso mais no dia a dia. Aí, vindo pra cá. A bolsinha que eu sempre saio com ela também, deixei aqui na mão. Aqui eu coloquei o organizador de sutiã. Com os sutiãs que eu mais uso no dia a dia, fica mais fácil pra ficar pegando. Aqui tem umas outras lingeries que eu não uso muito, então eu deixo aqui guardada. Tipo camisola, essas coisas assim, hobby. Então eu deixo aqui guardadinho nessa caixa. E essa caixa aqui, gente, eu quero comprar mais dela, porque é muito bom. Pra quem não tem muito espaço como eu, ter uma caixa dessa aqui facilita muito a vida. Porque, ó, você coloca tudo, fica ali arrumadinho, ó. Aqui nessa necessária eu tenho meus brincos, minhas pulseiras, algumas bijuterias. E aqui nessa parte de cima, ó, eu coloquei aqui o meu perfume xodózinho, que eu amo. Aqui eu coloquei os meus óculos, alguns deles, né, os que eu mais uso também, pra deixar aqui na minha vista. Aliás, eu acho que eu vou fazer um tour pelos meus óculos, gente. Que eu tenho uma coleçãozinha bem legal. Eu já fiz lá no Instagram, mas acho que eu vou fazer um vídeo aqui pro YouTube. O que vocês acham? E aqui eu deixei essa caixinha aqui e coloquei tudo que eu uso no dia a dia. Tipo, creme, protetor, tudo aqui, ó. Fica bem. Os meus lacinhos coloquei nessa bolsinha aqui. Meu relógio tá aqui também. Então, ficamos assim, ó. Ah, fala a verdade, deu uma diferença boa, né, gente? Vamos combinar. Eu deixo meu chapéu, ó. Que eu coloco ele dentro desse saquinho pra não ficar sujando. Coloquei um ganchinho desse aqui também e coloquei ele ali. Tá tudo arrumadinho, tudo certinho ali. Eu venho com essa linha perfumada que eu tenho, que é água, álcool e amaciante. E vou borrifando nas roupas, tudo pra ficar tão cheirosinho, ficar aquele cheiro gostoso. E eu vou falar outro truque pra vocês que eu faço. Se é aquele truque da vovó que dá certo, entendeu? Algumas já devem conhecer, outras não. Então eu vou falar porque desde que eu fiz, gente, eu não largo mais. Sabem, né? O truque de deixar o cheirinho no guarda-roupa com absorvente. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, dá certo. Fazer que dá muito certo. Vou fazer um pra colocar lá no meu lado e vou fazer esse menorzinho aqui pra colocar aqui na parte do cadu. Pra ficar mais discreto e depois eu vou ter que explicar pra ele porque que isso tá colado ali, né? Então aqui já abriu o absorvente, tá? Coloquei um paninho pra não sujar, não fazer sujeira no chão. Vou usar esse amaciante aqui, ó. Do Downy. Ele tem um cheirinho de aneném tão gostoso. A roupa fica uma delícia. Aí eu vou usar uma tampinha. É muito simples, tá? Você só vai colocando aqui, ó. E vai espalhando, ó. No absorvente pra ele ir entrando tudo, ó. Pronto, já passei nos dois, ó. Aí quando você vê que ele já não tá mais escorrendo pra não ter perigo de pingar no seu guarda-roupa, nas suas roupas, você vai só tirar aqui, essa partinha da cola, e vai colar lá no seu guarda-roupa. Na parte de trás, assim, sabe? Na parede, do lado, ali atrás dos cabides. Faz aí. Faz aí, depois vocês me contam. O que vocês acharam? E você faz aí com o amaciante que você mais gostar. Ou com alguma essência, algum olhinho, assim, que você goste. Finalizamos. Olha a roupa armadinho, cheiroso. Agora é só ir mantendo, né? Ter o cuidado ali de manter as roupinhas no lugar. Você não precisa ficar parando pra fazer toda essa faxina, né? Mas é tão gostoso ali, é tudo arrumadinho agora, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem as dicas aí pra quem tem pouco espaço. Quem tiver mais dicas também pra guardar roupa pequena, pode me mandar. Porque eu tô aqui tentando me encaixar com esse, entendeu? E é isso. Deixa seu like aí. Se você gostou, que você sabe que você me ajuda deixando like. Se inscreve no canal também se você não for inscrito. E se você for inscrito também, ativa o sininho aí pra você não perder quando sair vídeo novo aqui no canal, entendeu? Pra o YouTube te avisa e aí fica muito mais fácil. Comenta aí também o que você achou. Comenta as dicas. Comenta se você também gosta de arrumar o guarda-roupa. Se você gosta de arrumar a sua casinha. Se você tem outras dicas pra deixar o guarda-roupa e a casa cheirosa. E vamos fazendo essa troca aí gostosa. Tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.